Aí sai, vai ter que ir da onde que se vai que aqui, mano O pescoço de amigo Eu falo na moral, um salve aqui pros mano do skin que são do litoral Cê tá entendendo, meu parceiro? Pô, nós que tá, humildade, disciplina que é pronto Só pra somar, multiplicar, sem pensar em subtrair Os verdadeiros que tão aqui, eu sei, vão dividir Isso é da hora, e você sabe, meu parceiro, sem coma A gente não some, a gente sempre chega e soma Assim que tem que ser quebrada, aqui já vai no peito Se então dá rima, você sabe, tem seu conceito Então, antes de julgar, meu parça, vem direito É nós que tá na disciplina da essência e o respeito Tá pura, humildade mesmo, eu meto o pé nessa calçada Eu vou ligeiro, eu vou sagaz fazendo rima improvisada Eu vou lá, humildade mesmo, eu vou lá, humildade mesmo Eu vou lá, humildade mesmo, eu vou lá, humildade mesmo